O que antes era uma ponte, agora é só concreto destruído. As árvores ao redor caíram com a força do vento e da chuva. E o caminho ficou coberto de barro. Até o muro da propriedade ao lado foi derrubado. Aproximadamente 100 metros de placas de concreto. Tudo isso está entre os estragos deixados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no dia 15 de junho. Aí na sexta de manhã, por conta da volta das sete da manhã, sete e meia, eu vim aqui com meu pai, minha mãe, enfim, e aí vimos que simplesmente não tinha mais ponte. A água passou por cima de tudo, derrubou a ponte, derrubou os muros. Inclusive a água estava até ali assim, mais ou menos. Estava alta a água? Estava bem alta. Era até perigoso se aproximar do local. A ponte ligava a estrada Santa Cruz à rua Davi Canabarro. Os principais atingidos por essa interrupção são os moradores e os comerciantes da região, que agora não tem mais por onde atravessar. Para nós aqui, a situação do pessoal que mora para o lado de lá, que tem que passar a pé, pessoas que moram em sítios que dá 2, 12, 15 quilômetros daqui, que teriam que passar de carro, está bem confusa. Eu tenho comércio aqui próximo, a gente perdeu 50% do faturamento que depende dessas pessoas, A região fica em Morungava, distrito de Gravataí. Enquanto nossa equipe de reportagem esteve no local, alguns moradores atravessavam entre os escombros. Outros tentaram e desistiram. Segundo a prefeitura de Gravataí, mais de 10 estruturas na cidade foram danificadas. E esse é um dos pontos mais afetados. Esse aqui foi o primeiro local onde a gente teve esse grande problema. Então, a gente percebeu essa inundação que trouxe e levou praticamente toda a estrutura. Já estamos avaliando, então, uma solução paliativa para que a gente consiga permitir, pelo menos, a passagem de pedestres. E o projeto mais completo, aquele projeto que vai contemplar a ponte final, ele depende, então, de um projeto de engenharia que já está sendo contratado pela Secretaria de Obras. É um projeto muito específico, não é um projeto que se a gente tira de uma gaveta, é um projeto, pelo que a gente percebe aqui, para tratar desse problema, dessa grande água que passa nessa travessia. E, a partir daí, o projeto, a gente estima que, de uma forma muito emergencial, em 30 dias a gente consiga ter ele em mãos, para, então, encaminhar uma obra aqui de pelo menos 60, 90 dias, para a gente construir uma obra nesse porte aqui, para garantir toda a travessia.